Bom, desde o caso, quero começar a falar de uma experiência que nós andávamos a cabo no ano passado, que foi uma ideia um bocadinho doida de juntar professores e alguns dares ou seja, a juntar os colegas de matemática e alunos, os colegas da biologia, os colegas da física e os colegas da informática e os colegas do design e do audiovisual, todos num projeto único. Então, este projeto, com tudo em ciência, parte um problema. O nosso projeto chama-se RAN-Ed Parkour, ou seja, a realidade aumentada no Parque do Rio. E então, qual foi a ideia? Qual foi o nosso projeto? Isto é uma imagem do Parque Natural do Rio, que foi modificado a um grupo. E então, esta modificação levou os habitantes de São João da Madeira, que é aqui onde eu venho a irem ao parque sem conhecimento de muitos pontos de interesse que existiam lá e também de pontos de informação sobre a diversidade, a fala e o cloro, a turista. Então, surgiu a ideia de criar uma aplicação em realidade aumentada que permitisse a qualquer pessoa com um dispositivo móvel, seja Android, já vamos ver estas questões mais técnicas, e fazer com um telemóvel, apontar o telemóvel para uma árvore e ver a informação sobre essa árvore. Bom, para isto, nós temos então a tal equipa multidisciplinar e juntamos esta gente toda. Como sabem, juntar pessoas de áreas diferentes a trabalhar é um bocadinho complicado. Mas é assim que funciona, nem é assim que as empresas e os projetos de investigação funcionam como, penso que todos sabem. Então, claro, temos uma parte muito importante, que é a parte da biologia, da identificação das espécies e na caracterização delas. A geografia, na percepção, porque estas aplicações funcionam com base a pontos anteriormente marcados, de forma a eu aliar ao ponto marcado a informação definida, evidentemente ninguém tem que alcançar num produto sem ter presença às questões do design, quer o design da interação, o design das interfaces também. A programação, isto é uma aplicação que corre no telemóvel e finalmente, como é um produto, tem que haver aqui uma campanha de marketing que o venda e aqui entra o audiovisual. A mim, pôde uma ingrata tarefa de juntar esta gente toda e trabalhar bem com uma parte da programação. Então, como nós somos realmente organizados e aqui tinha, melhor, não somos, mas a abrangência deste projeto obrigou-nos a ser, fizemos uma planificação com as diferentes fases do projeto e os responsáveis. Então, começamos. O primeiro passo foi começar, isto quase à maneira de uma tese, foi ver o que é que os livros nos dizem sobre aquele local. Então, naturalmente, isto ficou a cargo da equipa da biologia, fazer o levantamento das espécies que existiam lá. Há um rio e aqui, na verdade, a equipa da biologia dividiu-se em dois, em duas partes. A equipa que tratava os miúdos, vocês vão ver mais à frente no filme, foram mesmo de fatos de mergulho com o apoio de uma coletividade de São João da Madeira, em mergulharam no rio para recolherem os espécies para depois se caracterizar. E, ao mesmo tempo, isto era tudo acompanhado com um dispositivo móvel com GPS, que fazia, ia marcando os pontos onde eram recolhidas as imagens e as informações. Como veem, o percurso é um bocadinho errático, porque se andava de trás, conseguem ver a linha vermelha, porque se andava para trás e para a frente a tentar procurar os pins correspondem aos pontos que nós, nesta primeira fase, identificamos. Para, passando para a última parte, um bocadinho de template, isto foi marcado através do, usando o MyTracks do Android e foi exportado num fecheiro KPLN, que é o fecheiro do Google, do Google Earth, para posteriormente ser importado. Bom, tenho aqui alguns exemplos dos pontos que nós fomos marcando. Apesar da equipa da biologia ser altamente competida sobre informática, portanto, coloquei-me nas mãos deles, houve necessidade, em alguns casos, de ajuda, porque... Está aqui, estão aqui pessoas de biologia. Estou gostando.